Uma outra decisão muito importante foi a resolução normativa que decide adotar obrigatoriamente em todos os regionais o nome social. Pessoas que têm decisão de transgênero ou de mudança de sexo, enfim, toda essa questão que é abrigada por uma legislação vem contemplar a atipicidade que só existia no Conselho Regional do Rio de Janeiro há mais de um ano. Bem antes da legislação, o Rio de Janeiro se antecipou e passou a registrar os nomes sociais daqueles que assim o desejassem. Agora, essa norma foi estendida obrigatoriamente a todos os conselhos regionais através da resolução normativa do federal que obriga, portanto, a adoção do nome social nas carteiras e nos registros, nos cadastros, dando efetivamente a dimensão e a importância que essa conquista histórica da cidadania brasileira, dos direitos humanos, dos direitos e prerrogativas do cidadão, sejam efetivamente adotadas a partir de agora nas carteiras, nos cadastros, no sistema, enfim, no sistema CFA-CREs. Tchau, tchau.